Não é fácil essa prova Tirar os cilindros do chão já é um sacrifício Correr com ele então com 260 quilos É pra poucos Walter Grilling da Argentina na prova dos cilindros 130 quilos cada braço Perfazendo um total de 260 quilos Percorrerá a distância de 20 metros Vamos Walter Vamos incentivar o atleta É muito longe 20 metros com esse peso todo Muito longe É aqui onde eu estou 20 metros O Zé vai ter que carregar 260 quilos 20 metros Vamos lá Walter Estou te esperando aqui Vamos lá Falar gelada é por minha conta depois Vamos Força 1, 2, 1, 2 Vem Walter Respira Respira 1, 2, 1, 2 Isso Vem, vem, vem Está chegando Está chegando Respira Amém